Que o bem, aqui é a maldinha, de aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um podcast de episódio de Walking Dead Michonne. Vamos ter uma conversa com o John, o pai da Sam e do falecido Greg. Fácil não vai ser. Vamos ver o que é que vai acontecer e o que é que ele quer conversar conosco. O que é certo é que eles não podem ficar aqui. Randall e Norma, vou andar a procurar eles. A son? Eu tenho, duas meninas pequenas. It snowed the day my wife died. Her heart gave up. Sam found her. She, she passed in her sleep. We buried her so the boys wouldn't have to see her like that. The snow, it covered her grave. Erased it. Like she'd never been there at all. I'm really sorry for your loss. Thank you. I've tried to focus on our kids. But the past, it always seems to find you. Ever since Sophia, I've tried to keep our family from harm. But we're falling apart, piece by piece. And now that Sam's hurt, and Greg's... I could really use your help. Your friend Pete told me all about Norma. About what happened. And if she finds us, we wouldn't stand a chance. But you seem like someone who can hold their own. Sam said you could help me. If you do that, I'll give you guys a hand. Anything. Whatever you need. Well, parece-me bem. Não foi uma conversa assim tão má. Children shouldn't have to see this. Tem que-se começar a habituar, porque é a realidade. Greg, never turned into one of these things. Did he? Or those? Whatever they are. No, he was Greg until the end. É preferível assim ele não saber. Thank God. É preferível ele não saber a verdade, né? Aqui está a martirizar mais o homem, né? É preferível mandares isso por cima do muro, em vez de abrir a porta. Eu... Eu estou desculpado. Eu estou tentando manter isso juntos. Mas o que se você descobriu que suas filhas foram mortas? Oh, bichão, não vais começar outra vez, bichão. E foi o que aconteceu. You were miles away, safe and sound. How would you feel? Your kids need you to stay strong. You. You're right. I'm all they have. Oh, madaf***a, f***a-se, man. Eu disse, mas bichão, está para que essa porta, meu? Come on! E cabu. F***a-se, como é que é possível, meu? Era só fechar o foqueio da porta, meu. Está lá uma sniper dentro-se, está lá uma sniper dentro-se. Agora é que estamos indo ao lado. F***a, o que é que tem tudo começar a correr mal, meu? O que é que aquele gajo estava a fazer de porta aberta, zé? F***a-se. F***a-se. Vira-te, caraças. Como é que a gente vai fazer isto, zé? F***a, vou atacar o deste lado, zé? Vou pegar o que perto da guarda. Bora! Ai? Onde é que está o... O Randall? Oh, meu Deus! Está bem de casa! A tal está com ela, meu! Não, 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 não! Não! Ai, eles vão matar, meu! Matam-se! Pô, até, esse meu gajo é rico, meu! O gajo é rico, meu! F***! Ah, f***! F***! Não, me protege, p***! Ah, não acaba, mano! Acaba com a vida dele! Acaba com ele! Michone, abre-o! Olha! Ai, eu tenho que brigar deste carro! Este carro tem que acabar! Oh, f***! Não! Não, 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 não... Mas... O que o outro viz? O que o outro viz? O um outro viz? O um outro viz? Oum, o um outro viz? Ah, f***! Ah! Ah, melhor acabar já com ele, não? Brutal, mano, é bem mais forte do que a série normal do Alquindex, bem mais forte. Sério, que falhaço rico. Aperta, aperta um bocado mais isso, mano. Oh, cê. Você deve estar bastante orgulhoso, hein? Você cortou um gulhão. Se você acha que eu estou cair em um bocadinho, esquece ele. Jesus. Jesus! Você não se torna. Eu gostei disso. Oh f*** Fuuuuck Não tem um cara amassado Não tem nenhum detalhe Você está falando comigo, não ele Não seja inteligente com a minha filha Isso não era o que eu pedi Fuuuuck Eu quero a verdade sobre isso Você me ouviu? Você ouviu ele? Se você soar com o meu irmão Eu vou encontrar você e fazer o que aconteceu no ferro Olha como um pincadeiro Rando shota um homem inocente na cabeça O que eu fiz para ele, ele merece O que eu fiz para ele, ele merece E eu vou ter certeza que ele conhece Mas eu o culo, não você Será? Ok, ok, ok Let's wind this down a bit If you've had his walkie-talkie the whole time Then you already know We heard the shots, we know where you are But if you let Randall go Maybe we can all walk away Randall is the only family I have And I'm not leaving him behind You want him? He's yours But then you can leave us the fuck alone Be reasonable, Michonne That's all I ask We'll be there soon This alone time You and me together It's been real nice Ai o homem está todo amassado Eu apertava-lhe mais um bocado o turno I'm gonna take that wrench And break your skull Then Sam's Then yours And last but not least Those kiddies too I saw their little heads in the window Michonne Kids You know their skulls don't break so much It's Kinda melts Like a rotted pumpkin Guess I hit a button Michonne Oh God Hey now Don't you two look like your daddy Back when he still had a face What? Yeah Yeah I'm going to be a hole now 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 Michonne Is that true? Please tell me he's fucking with us Sam I'm... he's able to talk with ? If the father has to be gone I can't I can't James... Then he killed my dad Why isn't the son of a bitch dead? A primeira boa pergunta perguntada toda noite A Shone's just been fumbled around like a bear cup F***ing a football Randall has more value if he's alive Gives us something to bargain with when Norma gets here Listen to me, that won't work They only bargain with bullets All she wants is her brother back, that's it We're out of the equation Ah, mas vocês precisam de uma garantia que vão ficar bem, não é? Or I will Sam, wait No matter what I say, you're just going to do whatever you want anyway I know you've already made up your mind Não tem potes, o pinto Não tem mesmo potes Hoje estás aqui a pintear todo o pão no cão, é isso, Rick? I didn't know how to bail or the ball Or maybe that's you Because when this dance is over You're f***ed Kill me And Norma hunts you down until you're all dead F***ed Let me live And I do even worse F***ed We won't know how this is going to end, Michonne You like killing And you'd like killing me Or than you Just tell old Randall the truth I got thick skin You're right about that Feels good to get that out in the open, don't it? Or maybe Maybe you think You can rise above all that And if there ain't no heaven up there, honey And there ain't no hell down below There's only this shit Every day until you die Then you know what's the f***ing kicker You get up And keep Walking That's how it is now Nothing we can do to change it Preaching to the f***ing choir This is the world Your kids are dying in, Michonne Oh, f***ed Or dying Or are in that f***ing purgatory Shut up Don't talk about that Either way They're suffering And mommy isn't there We all We all have our demons, honey Some Are on the inside Some are sitting right behind us The Car I know you're gonna copiate these É demais, matá-lo é demais, matá-lo é demais, matá-lo não. É demais, matá-lo seria demais. Eu sei que nos vamos arrepender disto, mas... Eu sei que nos vamos arrepender disto, mas... Oh my God, oh my God, não está nada fácil, meu. Eu sei que se calhar muitos de vocês queriam vingar-se dele. Eu também me queria vingar dele, mas acho que é exagerado. Mesmo que nós vamos precisar do Randall por causa da norma. Mas que puta de séries, é muito mais forte do que a da Walking Dead normal, meu. Já se avizinhava, né? Porque quem segue a série televisiva sabe bem que... A mission não era para brincadeiras, vamos ver o que é que vem aí a seguir. Vamos ver o que é que vem aí a seguir. Eu passei muito tempo em low, low lugares. Onde você só tem suas pensamentos para companhia. E essas podem ser mean. Nascido. Você quer acreditarmos em todos os livros e outros livros. Que puta de séries, é? Que puta de séries. Você ficou com o pit ou deixou-o ir embora? 82% dos jogadores impediram o pit, como nós fizemos. Você pegou o telefone ou seguiu as pegadas do corredor? 73% dos jogadores pegaram o telefone. Você revelou à page que você quase cometeu o suicídio. 42% dos jogadores tentaram dar um bom conselho, que foi o nosso caso. Como você lidou com a chamada de norma rádio? 35% dos jogadores pegaram o rádio e falaram com ela diretamente. Foi o nosso caso, mas houve mais malta a passar o telefone para o outro lado. O que é que vocês fizeram com o Randall? 47% dos jogadores agiram com clemência. Pelos vistos, 52,6% dos jogadores mataram o Randall, que não foi o nosso caso. Bom, amiguinhos. Espero que vocês estejam a gostar desta magnífica série da Walking Dead. Aí desse lado, o que o Rico vai pedir é que vocês rebentem com esse botãozinho do like. A série vai continuar diariamente. Vou levá-la até ao fim. Aí embaixo tem um link para vocês acompanharem todos os episódios desta magnífica série. E vemo-nos por aí no canal, ok? Com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima. E fui! Obrigado!